Música Me interessa Pequenas questões de ilusão Mentiras sinceras Me interessa Me interessa Eu convido a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Amanhã tudo no lado Teu novo amor Música As coisas de réu Te me interessa Me ame como um irmão Mentiras sinceras Me interessa Me interessa Eu convido a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao meu marco do lado Teu novo amor Música As coisas de réu Me interessa Me unem como um irmão Mentiras sinceras Me interessa Me interessa Me interessa Vamos até mais tarde Música 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 Música